Bom dia, boa tarde e boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo e esse é o canal Meu Verdão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo aí, para que mais palmeirense igual a você, igual a eu, possa ver esse conteúdo aí e compartilha com a geral aí e deixa o joinha, joinha é muito importante aí para o crescimento do canal. Quero fazer hoje um vídeo rapidinho, né, para estar falando do novo atacante que o Palmeiras está contratando. O negócio já está praticamente fechado, né, já está dando aí nas mídias sociais, já em vários sites aí, nos grupos de WhatsApp. O Palmeiras está contratando o atacante Breno Lopes, que atualmente joga no Juventude. Várias pessoas já estão criticando o jogador, né, falando mal da diretoria e tudo mais. Eu, como palmeirense, e agora a gente é torcedor, né, a gente tem que torcer, eu vou dar meu apoio. No momento que ele for anunciado, se vier para o Palmeiras mesmo, terá meu total apoio, assim como a gente dá para todos os jogadores aí, né, a gente até hoje está aturando o Rony lá, aturando o Lucas Lima, aturando o Ramires e outros mais aí. Então vamos apoiar esse jogador que está chegando. Eu vi alguns vídeos dele no YouTube, eu até postei no canal aqui. Ele parece ser um bom jogador, ele é um jogador velocista, me assemelha muito com o Ezer, né, guardada as devidas proporções e tem tudo para ser reforço do Palmeiras aí nas próximas horas. Não foi feito de forma, é um anúncio inoficial, mas a notícia está bombando aí que Breno Lopes será o novo reforço do Palmeiras, o novo atacante. E eu queria a sua opinião, queria saber o que você, torcedor, está achando disso. Na sua opinião, ele deve vir, não deve vir, vem para jogar, não vem para jogar. E eu acho que ele vai vir a princípio para chegar jogando já. Eu creio que ele já vai ser titular já, até porque, igual eu falei, jogador igual ele, a gente não tem que ir no elenco, é um jogador velocista. Então ele tem tudo para chegar jogando no Palmeiras já. Se vai dar certo ou não, aí já é outra coisa, né. Mas o que a gente tem que fazer é dar o nosso apoio para ele, incentivar ele e torcer para que dê certo, né. Agora a única coisa que eu estou achando meio esquisita, eu não sei se é verdade ainda, eu vou procurar apurar isso, vou procurar perguntar para alguns amigos aí, é um tempo de contrato, né. Porque 4 anos, essa forma de contrato aí que a gente discute muito, né, que a gente fica bravo com a diretoria do Palmeiras, para que contratos longos, né. O jogador senta no contrato aí, não se doa ao máximo, não se dá o seu melhor. Eu acho que a parte do Palmeiras tem que ver essa parte de contrato aí, porque não existe dar aí 4, 5 anos para jogadores. Na minha opinião, esse contrato teria que ser no máximo aí de 1, 2 anos, para que o jogador todo dia se doe ao máximo aí para ter os contratos inovados. Porque é um contato muito longo, o jogador senta nele. Aí, eu não sei o que você acha também, se você pensa igual eu, se você não pensa, deixa seu comentário aí para a gente estar debatendo. Então, o vídeo é sobre esse jogador que eu queria falar, sobre o Bruno Lopes. E se você gostou do vídeo, curta o vídeo aí. É muito importante que você curta esse vídeo aí, para que esse vídeo aí chegue ao máximo de palmeirense possível. Amanhã, infelizmente, o jogo do Palmeiras vai ser às 4 e meia da tarde. Parabéns aí para a CBF, para a diretoria do Palmeiras. Torcedor igual eu, igual você que trabalha. A gente vai ficar impossibilitado em ver o jogo amanhã. Parabéns, Jogariote. Presidente, toque você, nem para brigar por nós, você serviu. Beleza? Fiquem todos aí. Tenha uma ótima noite e até o próximo vídeo.